Olá amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse, clique aí em cima e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai estar sempre atualizado com os novos vídeos que são disponibilizados aqui para você. E o melhor de tudo é grátis. Também é grátis a nossa página no Facebook, www.facebook.com.br Contabilidade TV. Já são mais de 10 mil curtidas, estudantes do Brasil inteiro, contadores, tem até auditor lá, tem até professor que já curtiu a nossa página no Facebook, vale a pena conferir. Material bacana disponibilizado lá para você estudar e além de coisas engraçadas que também já está disponível lá, vale a pena conferir. Vamos ao que interessa que é resolver a questão número 22, que caiu no segundo exame de suficiência em 2015 na prova de bacharel. O assunto é clássico, depreciação. É um assunto que você tem que estar dominando, porque sempre vai cair, isso é certeza, seja em exame de suficiência, seja em concurso público onde cai matéria de contabilidade, depreciação é sagrada. Vamos lá então estudar a depreciação. 22. De acordo com o NBC-T16, normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, especificamente a depreciação, amortização e exaustão, julgue os itens abaixo como verdadeiro ou falso e em seguida assinar a opção correta. Aí aqui no item 1 ele fala que a depreciação é a redução do valor dos bens tangíveis pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência, você tem que marcar se é verdadeiro ou falso. No item 2 ele fala que o valor residual é um montante líquido que a entidade com razoável segurança espera obter por um ativo no fim de sua vida útil econômica, deduzidos os gastos esperados para sua alienação. Aí você marca se é verdadeiro ou falso. Você vai ler o item 3, o item 4 e no final você tem que encontrar a sequência correta. A letra A fala que o item 1 e o item 2 é falso, o item 3 também é falso, só o último que é verdadeiro. A letra B já fala outra coisa. A letra C fala que o primeiro é verdadeiro, o segundo é falso e o terceiro verdadeiro, o último falso. E a letra D fala que é tudo verdadeiro. Eu vou pedir para vocês pausar o vídeo e tentar responder aí, tenta fazer na sua casa aí de acordo com os seus conhecimentos e assim, só tentando mesmo para poder aprender. Se você errar não tem problema, o importante é tentar e depois a gente vai conferir aí o que pode ser feito para poder entender melhor esse tipo de questão. Primeiro pausa o vídeo, tenta responder, daqui a pouco eu estou de volta. Vou dar umas dicas aí para você. Vamos então à dica de hoje. A dica é bem óbvia, você tem que estar lendo a NBCT 16.9, mais especificamente no item 2. E como que eu faço para ler essa norma, professor? Eu tenho que comprar um livro? Não, você lê de graça. Você vai fazer o seguinte, você vai entrar no seu navegador, aqui no caso vou usar o Google Chrome, digitou lá no Google NBCT 16.9, vamos lá, 16.9. Digitou ali, ele já vai aparecer o documento ali para você poder baixar, que fala sobre depreciação. Vamos clicar nesse primeiro item que apareceu aqui, do Conselho Federal de Contabilidade. Você vai clicar ali e já tem aqui a NBCT 16.9 que fala sobre depreciação, amortização e exaustão. Você vai baixar essa resolução, você vai clicar aqui na resolução e ele vai baixar para você. Eu já baixei no meu computador e aqui está ela, no arquivo Word. Vamos ver aqui então, juntos. Deu uma travadinha aqui no computador, abriu aqui, belezinha. NBCT, baixei aqui para vocês verem, o item é de graça, você baixa no arquivo do Word aí, NBCT 16.9 que fala sobre depreciação, amortização e exaustão. Aqui tem toda a resolução aí, e mais especificamente a prova nos cobrou a parte 2 aqui da norma, que fala sobre amortização. Amortização é, segundo a norma, a redução do valor aplicado na aquisição de direitos de propriedade e quaisquer outros, inclusive ativos intangíveis, com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado. Vamos ver então aqui, o que que fala a questão, né? A questão falava sobre a amortização é a redução do valor aplicado na aquisição de direitos de propriedade e quaisquer outros, inclusive ativos intangíveis, com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado. Você vê que tá praticamente um copiar e colar ali da norma, né? Então está correta a amortização. Você marca esse item 13 como verdadeiro. Belezinha, o primeiro item 13 é verdadeiro. Vamos analisar o item 1 aqui, depreciação. Vamos lá na resolução. E vê aqui a depreciação. Depreciação é a redução do valor dos bens intangíveis pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência. Você vai reparar que ele disse a mesma coisa aqui, né? A depreciação é a redução do valor dos bens intangíveis pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência. Você repara que ele copiou e colou, né? Ele copiou e colou. Todos os itens aqui são copiados e colados da norma. Por isso que eu recomendo você tá lendo a norma mesmo, que não tem jeito, né? O valor líquido contábil, ele é o valor do bem registrado na contabilidade, determinada data, deduzido da correspondente depreciação, amortização e exaustão acumulada. Você vê que ele fez a mesma coisa aqui, né? O valor líquido contábil, o valor bem registrado na contabilidade, determinada data, deduzido da correspondente depreciação, amortização e exaustão acumulada. É um copiar e colar, né? Você vai ver que todos os itens foram verdadeiros. Então aqui, o gaborei da questão vai ser a letra D de dado. Não tem nem muito o que explicar essa questão, né? É a questão de decoreba pura mesmo, você tem que estar lendo a norma e saber as definições segundo a norma, né? O item 3 é verdadeiro, o item 4 é verdadeiro, o item 2 é verdadeiro, o item 1 é verdadeiro, né? Então, o negócio é você fazer o que eu disse. Você tem que pegar, entrar no Google, baixar ali a norma, né? Dar uma lida na norma. De preferência, ela completa, né? Nessa questão, ela cobrou, assim, o item 2 dela. Mas é bom você estar dando uma lida, assim, por cima, que aí quando cair essas questões de copiar e colar, que ele sempre faz, né? Você vai logo reconhecer e vai ver que é verdadeiro a questão. Então, o gaborei da questão é a letra D de dado. E a depreciação é isso mesmo, né, gente? É a redução do valor dos bens tangíveis, né? É uma perda de valor de acordo com o uso do bem ali, né? E, por exemplo, você compra um carro, você vai usando, ele vai rodando e conforme você vai gastando ele, ele vai perdendo seu valor, né? Isso aí é uma depreciação, né? O valor residual é sempre aquele valor, o montante líquido que a entidade com razoável segurança espera obter por um ativo. No fim de sua vida útil econômica, deduzir os gastos perados da sua alienação. O valor residual é sempre aquele valor que sobra, né? Vamos supor, você compra um carro ali por 10 mil reais. Comprou por 10 mil reais, ele depreciou 8 mil. No final, ele ainda tem um valor de sucata, né? Mesmo que ele depreciou 100%, ele ainda vai ter um valor de sucata ali, que seria o valor residual. E a definição é essa aqui mesmo, né? Segundo a norma. Amortização, ela realmente é a redução do valor aplicado na aquisição, de direitos, propriedade e qualquer outro, inclusive ativos intangíveis, né? Com existência ou exército de duração limitada, ou cujos objetos sejam bens de utilização por prazo legal ou contratamente limitado. Amortização é muito semelhante à depreciação, mas a gente usa muito ali, por exemplo, em amortizar dívida, né? Você faz um contrato ali de financiamento, por exemplo. Aí você vai pagando aquelas parcelas, ela vai amortizando a dívida, né? Seria mais ou menos isso. A diferença é a depreciação já usa mais pra bens, né? E o valor líquido contábil é o valor de bem-registrado e contabilidade em determinada data, deduzido da correspondência de depreciação, amortização e exaustão acumulada. Isso aqui nada mais era que, por exemplo, você comprou um carro por 10 mil, aí ele depreciou, vamos supor, mil. Aí você pega 10 mil menos mil de depressão acumulada, vai dar o valor contábil líquido, né? De 9 mil. Seria isso, né? No caso. Serve tanto pra amortização ou exaustão acumulada. Sendo assim, gente, é uma questão muito fácil mesmo. É questão de ler a norma, saber os conceitos e marcar aqui letra D de dado, tudo verdadeiro, né? Tá tudo corretinho aí, belezinha. Muitas vezes a gente acha que é impossível, né? Ter todas falsas ou ter todas verdadeiras, mas não. Eles sempre fazem esse tipo de questão, hein? Que tem muitas questões que são tudo verdadeiras, tem outras questões que são tudo falsas. E muitos alunos acham que pode ser que seja pegadinha, né? Colocar tudo verdadeiro, tudo falso. Mas não, eles fazem isso direto, então você pode marcar na fé aí que tá corretinho. Se ainda assim ficou alguma dúvida, leia a NBCT16 e qualquer coisa manda um e-mail para contabilidade.tv ou botem.com. Vou ter o maior prazer em respondê-lo. Valeu, galera. Deus abençoe aí. Vamos à questão 23. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.